Mas qual é a melhor maneira, ou qual é a maneira mais aproximada da execução do movimento da força do meu quadríceps durante a corrida? Onde que eu executo mais? É numa porção curta, numa ação articular curta? Será que é interessante eu fazer um fortalecimento só aqui? Ou será que é interessante eu fazer um fortalecimento até lá embaixo e volta? Aumentando a amplitude? Isso tudo, dependendo do que você está querendo trazer para o seu corpo de força, de aprendizado, de mobilidade, vai ter o seu momento. Vai ter o seu porquê realizar isso. Um exercício que eu gosto muito, que eu passo para o pessoal, é um agachamento unilateral, que eu chamo de agachamento pega-pé. No qual eu tenho que me equilibrar, num pé só, numa perna só. Isso já exige uma certa coordenação motora do meu corpo, no qual eu tenho que ir contraindo alguns músculos, simplesmente para eu me equilibrar. E o interessante, quando a gente fala de contrair alguns músculos para se equilibrar, existem os neurotransmissores que trabalham contraindo ou relaxando a musculatura, para você executar essa questão, que é se equilibrar. Então, existem diversos músculos que estão trabalhando, que estão recebendo essa carga nervosa, essa orientação de contrair, contrair, relaxa, contrair, relaxa, contrair, relaxa, de como que vai funcionando isso. Essas sinapses vão se conectando, passando essa informação. E quanto mais você passa essa informação, mais fácil é essa ação de ser realizada depois. Ou seja, é o tal de acordar o seu músculo, para quando você vai exigir dele, ele já está com aquela aproximação da sua sinapse, dessa cadeia, desse caminho neural que você vai exigir, da sua coordenação motora, para que ele funcione rápido. É como se fosse um soldado, que está ali prestes, para quando é exigido, ele está de prontidão. Aí você tem um soldado acordado o tempo inteiro de prontidão, ou então um soldado dormindo com a arma de lado. Até o cara acordar, opa, peraí, agora é hora de ir. Você acaba atrapalhando o seu ato reflexo, essa contração rápida que você necessita, essa resposta sobre a ação que você está executando. Seja o impacto, a absorção do impacto no chão, você tem uma resposta do seu tendão, do seu músculo, rapidamente para se contrair, para se relaxar. Então você vai ativando essas cadeias musculares para trabalharem, para estarem acordadas. É o tal de acordar o bumbum, ativar o bumbum, de você conseguir contrair ele. No momento que você apoia, ele está firme. Não só o bumbum, tá gente? O bumbum é só um exemplo. Mas ele vai estar firme para estabilizar o seu corpo. Na hora que você apoiar o peso do corpo aqui, você não vai cair o seu quadril para o lado. Você não vai cair para o outro, não vai cair para o outro. Você vai apoiar firme, 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 firme a cada passo. Isso vai te ajudar a você aproveitar a energia do passo anterior. Porque a gente tem que lembrar sempre que o impacto faz duas coisas, ou até mesmo três coisas com o seu corpo. Ele vai te deformar, te deslocar, ou então as duas coisas. O interessante para a gente é que na hora que você apoiou, você não deformou o seu corpo para dispersar essa energia, para dissipar essa energia, que essa energia se acumule e retorne no seu deslocamento, na direção e no sentido que você quer ir. Mesma coisa no movimento dos braços com a perna. Você tem que estabilizar com o seu corpo. Porque esse movimento está indo para cá, ele vai promover um toque rotacional para o seu corpo vir para cá. Aí você equilibra esse movimento com o braço, fazendo isso em conjunto. Braço e perna. Passa em um caminho cruzado. Quem tem que estabilizar o seu tronco, ele está fazendo força o tempo inteiro para gerenciar essas cargas que vão acontecendo a cada passo, a cada impacto. Então, ter essa ativação muscular, esse músculo com a resistência localizada, bem posta, para que ele aguente os diversos passos que você vai dar, mantendo a sua posição, a sua postura, a cada impacto, a cada movimento, que ele aguente essa pancada. Isso será um treino de força bem elaborado, que pode ser feito com isometria, com treinos concêntricos, quando você está diminuindo o tamanho da fibra, da origem de inserção, ou então excêntrico, quando você está fazendo força para ir devagar, separando isso. Então, são formas e formas de se treinar cada músculo, cada região do seu corpo. Então, o treino funcional, que a gente até passa aqui no Corrida Perfeita, que é o principal, que é o nosso carro-chefe, é o sem nada. É o treino no qual você não vai precisar de um peso, um kettlebell, de uma bola, só precisa do seu corpo e de espaço. Porque, como eu falei, é o básico de você se equilibrar, trabalhar o peso do seu corpo, a sua sustentação. Você desce equilibrando e sobe o seu corpo. Só trabalhando essa educação motora e ativação de vários músculos para você ir evoluindo. Ao ponto que, como a gente vê o treino de força como base para a corrida, eu não preciso fazer esse movimento botando 30 quilos nas minhas costas. Vou lá agachar em uma perna só, com 30 quilos nas minhas costas, para fazer uma carga, para botar um peso enorme aqui. Eu não preciso necessariamente ficar forte, muito forte, hipertrofiado, o mais forte possível. Eu preciso ficar o forte, o necessário, para suportar o peso do meu corpo, para minimizar o dano causado pelo impacto a cada passo, para que eu tenha resistência sobre isso. Para que eu não tenha que ficar forte para correr longas distâncias, correndo o triplo dessa distância, para ir aos poucos do meu corpo. Eu posso provocar o meu corpo de uma maneira diferente. E os exercícios funcionários, os exercícios de força, eles entram justamente nesse momento. É que é você estressar o seu corpo, o seu músculo que vai ser utilizado durante a corrida, sem ter que ficar correndo várias distâncias. Mas é claro que o treino de força específico, o que seria o treino de força específico? Correndo, puxando um pneu, correndo, tracionando alguma coisa, correr em subida, correr na areia. É muito interessante também para você executar. Mas muitas vezes você não pode ter um pneu para puxar, você pode não ter uma subida para fazer. Mas você pode estressar o músculo que trabalha na sua corrida em casa, fazendo exercícios funcionais, ativando a musculatura com exercícios simples, como o 4 apoios. Depois você pode tentar fazer na sua casa, experimenta a ação simples do 4 apoios. E uma coisa bem interessante de se falar quando a gente faz o 4 apoios, e que eu gosto de pedir para o pessoal sempre fazer, é tirar o pezinho do chão. Você tira o pé do chão, você gera uma maior instabilidade. Você faz o movimento de circular a perna, fazendo um grande círculo, para um lado e para o outro. O que você está fazendo aí, Andrei, de treino de força e tal? Cara, eu estou gerando uma instabilidade, principalmente nesse meu quadril, que está com o joelho apoiado no chão. Aqui eu vou girando, e esse cara do lado de cá, o bumbum do lado de lá, ele tem que estabilizar. Ele vai trabalhando ali, ele vai arrumando de alguma maneira para balançar menos, para estabilizar. Isso vai ativando a musculatura no meu quadril, vai acordando ela, para que quando eu vou correr, ela está acordadinha. Então, a cada passo, o meu quadril gera uma estabilização maior. Ele é ativado mais rapidamente. Então, essa resposta, meu pé cair para cá e meu bumbum ir para lá, dificilmente vai ocorrer. Se você estiver com o bumbum ativado, com a força, você está fazendo esses exercícios para estimular a musculatura dessa região, vai te ajudar, porque gerou uma instabilidade, ele já segura, já segura, já segura. E você se ligou, né? Porque o que eu falei para deixar o pé fora do chão, essa é uma dica muito interessante, porque você gera uma maior instabilidade. Outra questão interessante, outra dica que você pode anotar, é fazer a própria extensão do quadril. De novo o bumbum? É. Pezinho para cima, subiu aqui mantendo o tronco arqueado, mantendo a curvatura normal da sua lombar. Você desceu, subiu. Com o pezinho, dedão para cima. Por que isso? Porque se eu coloco aqui, eu boto uma carga na ponta do meu pé. E eu acabo tirando a carga do meu bumbum. É interessante experimentar isso. Depois faz na sua casa, vai lá, experimenta. Faz 20 vezes aqui, repetindo, conta um 2 lá em cima e desce, um 2 lá em cima e desce. E faz da mesma forma com o seu pé no chão. Você vai ver como você ativa de maneira diferente o seu corpo, executando o mesmo movimento. Por isso que é interessante você ter consciência de qual músculo você quer ativar em cada exercício. Isso a gente desenvolveu dentro do nosso método, que você encontra lá no nosso aplicativo do Corrida Perfeita, explicando cada movimento, cada exercício, para você fazer o seu treino com consciência. Por que eu estou fazendo um pega-pé? Por que eu estou fazendo um afundo, trocando a base? Bom, a ideia é que você sinta esse músculo e esse músculo que participam na corrida. E assim, você vai gradativamente evoluindo nessa exigência, na dificuldade no qual você está executando o movimento. Mas partindo sempre da execução certinha do movimento. E assim, você vai fazer o movimento.